Estamos de volta ao Algo Mais com mini cientistas, tá? Uma galerinha que disseram que não vão fazer bagunça, mas pela carinha delas e pelo material que elas trouxeram, eu tô em dúvida. Mas, na verdade, elas foram convidadas aqui pela produção do programa porque teve recentemente a Feira de Ciências, do colégio que elas estudam. Nessa Feira de Ciências, elas apresentaram essa mesma experiência e realmente a gente achou interessante, bacana, mas vamos lá com elas, deixa elas explicarem quais são os produtos e que, pra o que serve, não é isso meninas? Bem-vindas, Ana Júlia, Júlia, Laura e Sofia. Começa com uma Júlia, termina com uma Júlia e no meio tem a Laura Freitas e tem a Sofia também. Ok! Como é que começa aí? Vamos lá! Eu posso falar o que precisa? Claro! Fala os ingredientes, Júlia, utilizados. Vinagre. Vinagre. A garrafa é só pra botar as coisas dentro. Ok. Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Balão. Tá, aí tem um funil que é pra ajudar a colocar o... É pra poder botar... Certo. É pra poder botar o balão aqui e botar o bicarbonato. Tá, e qual é o primeiro ingrediente que se coloca? A gente vai colocar o vinagre. Coloca aqui e botar essa aqui. Segura aqui e leva. Primeiro ingrediente que vocês vão colocar é o vinagre numa garrafa, pode ser um recipiente qualquer, não é isso? É, mas é melhor a garrafa mesmo por causa do bico que vai precisar botar o balão. Não precisa que seja nesse formato, porque esse balão depois vai ser colocado na boca da garrafa? Isso. Ok. Tá, então até então colocaram o vinagre. Agora tá faltando a maior coisa, a tampa. A tampinha? Sim. Mas a tampinha é o quê? Da garrafa? É. Eu acabei de jogar ali. Eu vou pegar pra vocês. Conte... E eu falei que vocês que iam fazer bagunça. Pode botar aqui. Aí primeiro vocês vão colocar o funil no balão e vão colocar alguma coisa dentro do balão? A gente vai colocar na aplicatura da bexiga. É uma tampinha de... Tira o vinagre da frente, isso. E a gente já encheu o balão. E se quiser pode usar corante. Enche primeiro uma vez, é isso, pra que ele fique mais flexível. Porque vai acontecer alguma coisa com esse balão no final. Vai. Não vai estourar tudo e um monte de pó aqui pra... Ah, mas a Julia falou que... Pode ser que isso aconteça? Pode, pode ser. Vamos lá. Tá, colocou o vinagre na garrafa, depois colocou o bicarbonato de sódio dentro desse balão. E agora o balão vai ser colocado na boca da garrafa. É. E vai ter uma explosão? Não sei. Eu tenho que botar mais pra baixo. Peraí, Sofia. E agora, o que está dentro do balão vai pra garrafa? Sim. Gente, não vai explodir não, né? Não vai. Pode ser que aconteça. A Julia já se afastou. Porque a Ana Julia, eu a perda a casa dela. Começou. E não deu muito certo. E explodiu. Ó, aí vai tudo. Olha só. E ele vai enchendo. Olha, deixa eu tirar aqui da frente. Olha que interessante. O que é isso? É uma reação química do bicarbonato. E o vinagre, ele produz dióxido de carbono, que é um... E enche o balão. Produz dióxido de carbono. E está enchendo aqui. E dependendo da quantidade, caso você estivesse colocado errado, ele iria encher muito. Se eu botar aqui, eu vou ter até aqui. Se eu botar aqui, eu vou ter muito vinagre. E aí enchei o balão e ele explodiu. Entendi. Mas aí vocês experimentaram já desde a Feira de Ciências lá. Ok. E fala pra gente, o que é que vocês aprenderam com isso, Sofia? Segura aqui também. O que vocês aprenderam com essa experiência? Com essa experiência lá na feira que vocês apresentaram no colégio? Podem falar de vocês todas. A gente não fez, ela na verdade não fez essa experiência. Tá, então conta você, Ana Júlia. Não, eu fiz a do ar-condicionado. Porque a gente ia fazer do ar-condicionado e da máquina de choque. Tá, mas vamos se concentrar nessa daqui. Bora lá. Vocês escolheram uma pra trazer, que foi essa. E qual é a ideia dessa experiência? É mostrar a reação química. Do vinagre, do bicarbonato. E ver que o balão consegue... E qual foi a aprendizagem de vocês? O que foi que vocês entenderam com isso? Porque na época que eu era criança, existiam feiras de ciências em todos os colégios. Mas é algo que eu não tenho mais visto, né? Não sei. Eu não tenho mais visto acontecer. E eu achei muito bacana quando o colégio de vocês resolveu, de fato, fazer uma feira de ciências. Vocês acharam bom também? Vocês gostaram de participar? Sim. Todo ano já fazia, só que era meio diferente. Na verdade, a gente fazia produções de texto. E apresentações. E ficava falando... Eu acredito que esse tipo de aprendizagem, ele acaba sendo mais divertido. Ao invés de se aprender, vocês acharam mais legal também? Então, de repente, a grande aprendizagem pra vocês foi essa. Que é se divertindo, né? É brincando também que a gente aprende. E que como a ciência, como o conhecimento, ele pode ser algo prazeroso. Não é isso? É. É. Ah, e tem algumas fotos que estão sendo mostradas de outras equipes. Olha lá, cada equipe. E essa foto? Para um pouquinho nessa foto pra eu aproveitar e comentar também. Eu tô com a minha. Aqui, pertinho de mim, olha só. A Júlia já esteve aqui antes, mas a medalha não estava. Você não trouxe? É, a mamãe dela, que eu não sei quem é, não trouxe no dia. Ninguém sabe, Júlia. E aí, hoje ela trouxe pra mostrar. Então, mais uma vez, né? O colégio tá de parabéns por várias iniciativas, inovações. E a Laura também foi uma medalhista, que foi da OBA, não foi isso? Foi. Que é a Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Júlia, e tu foi medalha de ouro. Laura, tu foi medalhista também. Foi. Ok. E pelas fotos, ó, vocês podem ver, tinha mais gente na equipe. Outros temas também foram abordados. Esse aí na área da saúde, foi o sistema respiratório. Foi abordado o tema também na área de ecologia. Vocês puderam visitar as outras equipes também, não é? Sim, a gente tava no intervalo. Quando eu tava no intervalo da de vocês, visitavam as outras. Mas o grande diferencial que me chamou realmente a atenção foi a questão de vocês de verdade experimentarem, né? Não só estarem lá falando um texto, claro, aprendido, mas que vocês puderam sentir, né? E passar pras pessoas que visitaram também esse tipo de conhecimento muito bacana na prática. Então, está de parabéns o colégio. De parabéns vocês também, não só pelas medalhas que têm ganho, mas também por serem tão participativas. E a turma de vocês eu soube que é muito especial. Teve uma professora, a Márcia, que me contou que essa turma do quinto ano é especial, é extremamente participativo, topa tudo, tá sempre interagindo no colégio. Eu acredito que é uma turminha que vai ficar pra história. Vai ficar mesmo. E espero que vocês permaneçam também o ano que vem e por mais tempo juntas. Não é verdade? Ok, meninas, parabéns. Nada explodiu, né? Graças a Deus deu tudo certo, todo mundo viu. Ih, fica cheio assim até um tempo. Até quando quiser tá cheio. Ah, e só tirando que ele sai? Eu acho melhor a gente nem mexer, né? Vai que explode se a gente for mexer. Tava aqui, eu sou uma bolha só. O vinagre, ele vai diminuindo? Ele vai também passando pro ar? É. Ok, legal. Parabéns. Bom, meninas, obrigada por terem vindo aqui. A Júlia já tá se despedindo assim. Bora lá. Todo mundo na câmera 1. É isso, ó. Bora se despedir ali na câmera 1. Todo mundo. Beijo, beijo. Pessoal de casa. Até o próximo algo mais. Tchau, tchau. 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 Tchau tchau. Tchau. E aí E aí